O almoço chegou! Cara estressadão, né velho? Vamos comer, vamos comer! Passou pra turma? Já viu? É o seguinte... Nós vamos tirar aquela pegada de show, já vai começar... Que dá, gente! Demais, hein? Fijola! Uh! Fijola! Aí, soltou o parafuso! Zanji, logo, take 2! É, 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 é! É, 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 é! É, 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 é! É, 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 é! A grandeza deste Deus Pois Ele é sempre fiel E te dá vitória Cantando os anjos de louco A igreja te adora Cantando aleluia Aleluia! 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 Oh! É, é! Aleluia! Oh! O CE Deus Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz O Deus que vende todas as batalhas, Deus que tudo faz A terra inteira exalta a grandeza desse Deus Faz ele sendo fiel, que te dá vitória Maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz O Deus que vende todas as batalhas, Deus que tudo é lindo O Deus que tudo é lindo, a terra inteira exalta a grandeza desse Deus Pois ele é fiel, que te dá vitória aos anjos de louco A igreja te adora, cantando aleluia Chanta o Senhor, aleluia, aleluia, aleluia Os anjos de louco, a igreja te adora Cantando aleluia, 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 aleluia Santo Senhor, os anjos de louco, a igreja te adora Cantando aleluia, 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 aleluia Chega mais aí, aleluia, 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 aleluia Cantando aleluia, 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 aleluia